Olá gente, estamos de volta e você que tem do outro lado, presta atenção que a gente já volta com dica do Valdir, do hipermeno. Fala aí Valdir. Alô Márcia, estamos de volta para falar do hipermeno e trazer depoimentos. Vamos ouvir agora o seu Manuel. Seu Manuel tem 83 anos e ele toma hipermeno. Seu Manuel, o que aconteceu depois que o senhor passou a tomar o hipermeno todo dia? Depois que eu passei a tomar o hipermeno, tudo passou, as dores acabaram e a melhor coisa para mim do hipermeno foi a minha potência. Eu vou ter quase o total, a minha potência. E o namoro está prejudicado? Faça como o seu Manuel. Comece a tomar o hipermeno, porque ó, dá disposição. E é para o homem e também para a mulher. Hipermeno está em promoção. Dois frascos por R$ 100. Pode colocar também no cartão de crédito parcelando a compra, viu? Loja hipermeno, no centro de Manaus, na Floriano Peixoto 215. Fica em frente a B-Ball ali da Floriano Peixoto e pertinho do Rodway. Mas se quiser, pode ligar agora. O motoboy leva na sua casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Obrigada, Márcia. Obrigada, Valdir. Joga para mim aqui que eu vou voltar com você que tem do outro lado. Agora sim a gente vai fazer a promoção do Avancar com o DVD. Não diga alô. Diga, com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Está aqui, olha, para você, tá? Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. A gente vai lá para o coroado. Atenção. Alô. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Acertou. Quem é que está falando? Débora. Débora, você é funcionária pública? Não, é meu esposo. Seu esposo que é funcionário público, tem o Avancar. Isso. Desbloqueado? Está desbloqueado. Ele está em casa? Vale, né, diretor? Vale que ela tem o Avancar dentro de casa, né? Débora, quem está em casa agora assistindo o programa contigo? No momento sou eu. Quem tem que vir buscar é o teu esposo, junto com o cartão. Tem que trazer o cartão, tá bom, Débora? Tá bom. Ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar? Qual é a secretaria que ele trabalha? Ele trabalha na décima terceira Cicó. É policial militar, né? Trabalha na polícia militar. Obrigada, Débora. Fala com a produção. Não desliga não. Tá bom? Tá bom. 11 horas e 50 minutos. Você que está aí do outro lado ainda tem um ventilador hoje também do Avancar com a mesma frase. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Lembrando que essa promoção só é válida para quem é cliente Avancar e tem o cartão desbloqueado. Ok? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua com a gente, continua participando e principalmente ligando. Nosso WhatsApp está conectado com você também. Agora, você que está aí do outro lado e está esperando aqui com ansiedade a nossa comunidade, a gente vai trazer informações para você lá do Zumbi. O Juscelio Paiva está lá e é ele que traz os detalhes para a gente e ouve a comunidade, tá? A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. São 11 horas e 51 minutos. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar 3307-3951, 3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você. Ligue e mande sua mensagem, mande sua foto para o 994-21-7147. Vamos lá, o Juscelio Paiva vai trazer informações para a gente lá do Zumbi. A gente está esperando só um contato com ele rapidamente, ele está ao vivo. Ainda não conseguimos contato com o Juscelio Paiva, mas daqui a pouco ele vem ao vivo lá do Zumbi. Enquanto isso, a gente vai trazer informações sobre o prédio da Defensoria Pública da União. Foi assaltado ontem à tarde na Avenida Airão, na Praça 14. Os bandidos renderam o segurança e fizeram a limpa lá no prédio. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Fred Rocha. Aliás, é uma reportagem com o Fred Rocha. Fred? No local, nenhum funcionário quis comentar o caso. Apesar do assalto, o vigilante, vítima dos assaltantes, parecia tranquilo. O assalto aconteceu no início da tarde. Renderam o vigilante e levaram a arma e o colete à prova de balas. Nenhum funcionário quis conversar nem dar maiores informações. O caso será investigado pela polícia. Este aposentado estava dentro da Defensoria quando os bandidos chegaram. Eles iam com uma pastinha, com um jornal dentro, aí chegou perto do guarda, ele deixou cair. Aí foi, abaixou para pegar, mas quando suspendeu, suspendeu com a pacete. E disse para o guarda assim, não reage, não reage. Não reage, fique quieto, levanta a mão. Aí tirou o colete, tirou a arma, não pegou o celular, porque o celular estava na perna. Aí levou tudo, correram. Ninguém soube dizer como os assaltantes fugiram. O caso é investigado. Deve ter fugido de moto, né? Saíram correndo e deixaram aí levar o colete e a arma do segurança. Porque é isso que os assaltantes fazem. Às vezes eles roubam esses prédios só para roubar a arma e o colete. Para poder continuar no tráfico, continuar cometendo latrocínios e continuar cometendo criminalidades pela cidade. Agora sim, tudo pronto com o Juscelio Paiva? Vamos agora lá para o Zumbi, onde o Juscelio Paiva traz informações para a gente sobre a comunidade. A gente vai lá para a zona leste da cidade, que é o Zumbi, e ele vai trazer informações para a gente. Juscelio, como é que está a situação aí? O que está acontecendo aí, Juscelio? Para comprar peixe para a gente, é? Márcia, nós estamos aqui no Armando Mendes, olha, quase no horário de almoço e a gente vê esses peixes bonitos aqui, né? Isso mesmo. Olha aí, matrichã, sardinha. Só que nós viemos aqui para falar de um assunto mais crítico. A barraquinha aqui do seu Raimundo, do seu Zela, fica ao lado desse hip-hop aqui no Armando Mendes. Esse hip-hop aqui tem, segundo os moradores aqui mais antigos, 20 anos. Há duas décadas, eles lutam, Márcia, para tentar melhoria aqui nesse local. Porque, segundo eles, toda essa área aqui, ela transborda, ela transborda quando chove e quando alaga. Olha, só para explicar aí para quem está em casa, aqui, essa rua aqui que nós estamos, ela é na divisa do bairro Armando Mendes com o Zubi, os dois bairros que fazem parte da zona leste aqui da capital. Qual é a situação? Informação, esse hip-hop aqui é um hip-hop antigo. Os moradores têm reclamado principalmente do lixo, têm reclamado principalmente da falta de infraestrutura. E mais ainda, quando chove aqui em dias de chuva, como foi esse temporal, né? Da quarta-feira, desta madrugada, perdão, que incomodou bastante os moradores. Estou aqui com o Sr. Roberto, um dos moradores mais antigos e um dos fundadores aqui desse bairro. Sr. Roberto, como é conviver nessa situação todos os dias? É, toda vez que chove, a gente fica ao temor da chuva, porque há três ruas sequentes aqui atrás, vem muita água e transborda água aqui, chegando a ter várias alagações aqui para trás. Sem falar da lixeira, a sujeira que vem de cima. E já fizemos vários apelos, já com várias pessoas para fazer uma reforma aqui nesse hip-hop, porque só não deram, quando já fizeram, só deram, paralisaram até a outra rua ali, a Antenor Cavalcante. Daqui por diante, ficou inacabada a obra. Até hoje, a gente fica ao perecer da prefeitura para vir consertar isso, e até hoje nada. E temos esperança que agora com o Amazonino aí, os pessoal aí, olhem pelo nosso povo aí, tá? Obrigado. São muitas famílias realmente que convivem com essa situação. Exatamente, tá? É complicado. Alagações, imóveis, eletrodométricos, tudo isso vão se estragando, porque tudo alaga. A gente, infelizmente, sofre por essa situação. Olha, mas os moradores estão aqui reunidos também, juntos, para reivindicar. Olha, vamos passar um pouquinho aqui, só olhar aqui o trânsito, para o outro lado da rua. Esse outro lado aqui, a situação não é diferente. Olha só, aqui tá bonito, essa parte aqui dos sacos, mas acreditem, quem mandou fazer isso, foi essa moradora aqui. A dona Meriane, que já está morando há cerca de dois anos aqui, e a senhora, a senhora que mandou construir tudo isso? Eu mandei construir isso daqui, porque estava me prejudicando demais. Eu já fui na Semife, eu falei ano passado com o Bisneto, quando ele passou aqui na rua fazendo uma passeata, e ele prometeu de mandar fazer. Ele mandou o Orlando, que é do distrito, da Grande Circular, para mandar fazer, e até agora nada. Eu já fui, tá aqui, ó, eu já fui lá no distrito várias vezes. Ele só fala que é para esperar. Esperar o quê? Desabar e prejudicar a minha casa, prejudicar os moradores que moram aqui. A gente tá cansada de sofrer. Então, prefeito, olhe pelo povo do Armando Mendes, zumbi, que tá precisando de terminar esse hip-rap, só terminaram até lá. E aqui o povo esqueceram da gente. Por que será? Será porque a gente é pobre? E esse local aqui é o mesmo que a nossa equipe de reportagem esteve aqui há quase um ano. De lá pra cá, dona Meriane, o que é que mudou? Aqui mudou algumas coisas, né? Porque devido a fazer até essa altura aqui, não tá alagando tanto a minha casa. Mas o povo que mora ali pra trás, e lá pro final, alaga. Eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar na população que mora ao meu redor também. Porque passa bicho, passa rato, cobre e tudo mais. Certo, dona Meriane, muito obrigado. Então, são essas as reivindicações, Márcia, dos moradores aqui da área, né? Do zumbi, que é paralelo aqui ao Armando Mendes, aqui é uma divisa, na verdade, que pedem aí essa situação, que esse hip-rap seja melhorado para atender as necessidades dos moradores, principalmente em épocas aí de chuvas. E é o que eles esperam, e nós vamos pedir nota, com certeza, aí da Secretaria Municipal de Infraestrutura, uma resposta para essa situação que, segundo os comunitários, já dura há quase 20 anos nessa área da zona leste da cidade. Eu volto com você, Márcia. Juscelio Paiva, muito obrigada, traz a denúncia lá nessa divisa que fica entre zumbi e Armando Mendes. Ele começou a reportagem falando lá do Armando Mendes, por isso que eu disse aqui, o Juscelio tá lá no zumbi, ele saiu lá do Armando Mendes, como tá tudo ali do lado colado, ele foi lá para o zumbi na zona leste. A gente traz aí para você a denúncia da comunidade que vem lá do zumbi, e é um hip-rap que tá tirando o sossego dessas pessoas há mais de 20 anos. Nós mantivemos contato com a Seminf, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a Seminf disse para a gente que teve que parar a obra, porque algumas casas estavam com risco de desabamento, desmoronamento. E aí, por causa disso, a Seminf teve que paralisar a obra, mas vai retomar a obra na semana que vem. Foi isso, né, Ingrid? Disse que era na semana que vem que ia retomar a obra, né? Ou na semana que vem, ou quando se não chover mais, porque agora que tá aí ameaçando começar a chover de novo, a gente espera aí que as obras tenham um andamento, né? E que se resolva a situação desses moradores que reclamam da infraestrutura e do hip-rap ali, do Armando Mendes, que fica entre o Armando Mendes e entre o Zumbi. Doze horas em ponto. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção, gente, que o estúdio foi invadido. Vem pra cá, Ana Flávia. Eu vou ficar no meio, hein? Eu vou se acomodando ao meu redor, porque eu sou o recheio. Tudo bom, Ana Flávia? Tudo. Como é que estão as coisas? Quantos quilos mais maiores, filha? Conte pra mim. Ainda não pesei, não. Não? Vem pra cá, Sálvia. E vem pra cá o Glauber também. Fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado, o Glauber fica aqui. Isso, vamos organizar aqui, porque toda vez eu levo o rádio. Você conhece, né, tua eleitorada? Conhece a eleitorada como eu conheço, né, Sálvia? Conheço, conheço. Ele é... Ele é fera, né? Ele é fera mesmo, é uma fera ele. Tudo bom, Glauber? Tudo ótimo. Sei que é o segredo. Não sabe nada. Sei que é o vindo, é o segredo. Meu marido faz assim. Olha, a Ana Flávia é uma das telespectadoras que ganhou essa competição, ganhou a nossa competição interna pra poder participar da competição externa, que é a do Manaus Mais Saudável. E a Ana Flávia já veio aqui trazendo pra gente no primeiro mês de competição 12 quilos a menos. E olha só como é que é o treinamento dela lá na Fit One. Roda aí. Hoje o programa agora vai mostrar a rotina na academia Fit One, que tem 11 competidores no programa Manaus Mais Saudável. É claro que além de conquistar o título do Manaus Mais Saudável, aqui cada um deles também quer ter qualidade de vida. Disposição e força de vontade não faltam por aqui. Essa é a turma da academia Fit One, que participa de mais uma edição do Manaus Mais Saudável. Deu ao todo 10 competidores que toparam o desafio, mesmo diante das dificuldades. O Paulo tem apenas 30 anos de idade, entrou no programa pesando 202 quilos e quer perder 40 nesse desafio. Ele conta que os maus hábitos alimentares refletiram diretamente na saúde. Daí vieram problemas como diabetes e hipertensão. Foi por meio do Manaus Mais Saudável que o Paulo decidiu mudar de vida. Não fazia nada de atividade física, então só acarretava em problemas de saúde, pressão que estava aumentando, cada vez mais a glicose. Quase diariamente era sanduíche, pizza. Hoje é só salada e peito de frango, então carne engrelhada, nada mais, só... Valeu a pena? Com certeza, valeu a pena. E a Silvana também quer vida nova. Foi difícil colocar a atividade física como prioridade, mas ela conseguiu. Entrou no Manaus Mais Saudável com 118 quilos e até novembro pretende estar com 30 quilos a menos. Qualidade de vida, saúde, né? Que eu entrei totalmente saúde, glicose alta, pressão, osteotose. E com as atividades diárias vai mudando cada dia, até mesmo a tua rentabilidade. A atividade física, ela te faz... Antes do que não conseguir, hoje já consegue desenvolver nas atividades, né? Então o gás aumenta mais e assim vai mudando. Difícil é não ter força de vontade com um professor desses. O Glauber é o personal dessa turma. E olha, não tem moleza não, viu? O pessoal por aqui diz que ele nem dorme. Às cinco da manhã já tem mensagem no celular dos alunos chamando para o treino. Para o Glauber ver os resultados de cada um dos participantes é, sem dúvida, o maior presente. A gente tem que trabalhar aí o processo tanto emocional, né? Também como motivacional. Todo dia, às cinco e meia da manhã, ele já tem um áudio já no grupo, né? Que é o horário que eu entro na academia. Então eu já passo alguma mensagem para eles no grupo, relação motivacional. Alguns eu entro em contato, eu ligo, né? Pergunto como é que está sendo a alimentação, como é que está sendo a recuperação do treino anterior. Me sinto muito gratificante em poder ajudar essas pessoas, né? E que venha próximas edições aí que eu vou estar sempre de braços abertos para receber esse público. A dedicação do professor estimula tanto os alunos que até mesmo quem sente fortes dores não desiste. Há poucas semanas, o Enoque descobriu um problema no joelho que não permite que ele possa fazer atividades de impacto. O inspetor naval e também competidor do Manaus Mais Saudável passa por um tratamento rígido e tem uma atenção toda especial na academia. Ele diz que essa nova rotina tem trazido resultados que vão muito além do que ele esperava. Na verdade, tudo é uma questão de você ser persistente, né? As dores vão existir de qualquer maneira, mas você tem que persistir e ir para frente. É um foco que você colocou, se estabeleceu a meta e tem que ir para frente. Você não pode desistir. E olha aí a nossa atleta do programa agora. Ana Flávia mandou o vídeo e foi uma das escolhidas para participar do Manaus Mais Saudável. E ela não para um minuto sequer. Está com todo o gás, uma disposição de dar inveja. Hoje pesa 104 quilos, mas pretende perder 30 nos próximos dois meses. Eu mudei minha vida, entendeu? Minha alimentação, eu não tinha isso, nunca tive, entendeu? Eu sempre fui fofinha. E assim, tudo mudou. A minha alimentação está diferente, hábitos novos. E é isso que agora só é ter foco, que nós vamos nos encontrar lá na final. O Manaus Mais Saudável vem, sem dúvida, mudando vidas e trazendo saúde para muita gente que decidiu encarar esse desafio. O que é isso? Olha, me prometeram dar duas bolsas em uma Fit1 que vai lá perto da minha casa. Estava saindo de casa hoje quando eu olho o Fit1, eu conheço! Vai ser lá na Raimundo Maná de Castro, tá, minha gente? Deixa eu inaugurar que a gente vai fazer uma selfie bem na frente, assim, com o Glauber lá atrás. E eu, aqui, ó, estou garantindo duas bolsas, só para mim e outra para o Rasby, que é o meu, o Gabi, que é o meu marido. Gabi, como é que é o treinamento dela? Bom, o treinamento inicial dela, né, foi um processo adaptativo, né, porque ela está saindo de uma vida sedentária, né, então a gente não poderia botar exercício de muito impacto. E nunca tinha malhado? Né, então ela poderia se lesionar, né, então, porque como o Enoco falou, a lesão sempre pode vir, né, a dor também sempre pode aparecer. Então a gente fez um processo adaptativo, né, e depois desse processo adaptativo a gente acabou incluindo um pouquinho mais de intensidade no treino dela. Mas hoje em dia o treinamento dela é mais um treinamento funcional, né, que trabalha mais a agilidade do corpo, né, então ela trabalha mais... A Fit1, ela é especialista nisso? Isso. Treinamento funcional, crossfit? Cross trainer. Cross trainer. E tem parte da musculação também, né. O nosso processo lá, a gente é mais focado em perca de peso e condicionamento físico. Isso é muito importante. Porque a gente trabalha muito em cima de, vamos dizer, da percentual, né, do crescimento, do crescimento da população. Então hoje em dia o pessoal procura mais a perca de peso e condicionamento físico que até uma hipertrofia, um ganho muscular. Então a gente trabalha mais em cima disso daí, a gente é focada. Salve a Belota. Oi, Márcia. Como é que essa moça... A gente já sabe que é uma moça que quando ela decide, ela faz, né, porque a Ana Flávia perdeu 12 quilos no primeiro mês, né, Ana Flávia? Isso. Como é que é a dieta dela? Tem que ter um cuidado diferente? Márcia, é importante estar enfatizando aqui, ela não fazia atividade física e nem tampouco estava preocupada com alimentação. Então eu não posso ser tão invasiva ao ponto de introduzi-la em novos hábitos gradativamente. Foi o que nós fizemos com ela. Por isso que deu certo. Não adianta eu chegar com uma dieta super restritiva num paciente que não estava em momento algum preparado pra isso. Ela não é atleta. E a Salve é legal que a Salve é a pergunta de ti, o que você gosta de comer? É verdade. Não é verdade? Ela pergunta o que você gosta de comer. E dentro do que você gosta de comer é que ela faz as adaptações, né, Ana Flávia? Isso. Foi difícil seguir a dieta da Salve? No início foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu não acostumava. Não porque ela restringe muito, mas porque ela tem que mudar a tua vida, né? Isso, com certeza. E assim, mas depois dos primeiros dez dias, assim, foi tudo bem. Você subiu na balança, viu que não é gratidão, Ana Flávia? Nossa, quando eu vi a calça, assim, afrouxando aqui do lado. Agora eu vou chamar o Enoque pro Enoque dizer assim, calha a boca! Você que diz que não consegue malhar. Vem pra cá, Enoque, manda todo mundo calar a boca. Vem a Silvana também e vem o Márcio também. Vem cá, Xará. Ah, é Márcio. Vem cá, Xará. Fica aqui do lado da Salve, o Márcio. Enoque fica aqui do meu lado, a Silvana fica aqui do meu lado, porque o Enoque, ele já foi o primeiro colocado nesse primeiro mês, né, Salve? Isso. Enoque perdeu quantos quilos, Enoque? Foram 25 e... Como é que tá o joelho? Bom, tá em tratamento, parte é ortopédica, mas com bastante cuidado, né? A Salve me disse que você chegou aí, lá pra Fituan, de muleta? Ia, ia de muleta, tanto que na pesagem eu fui de muleta, né? Porque o nosso amigo ficou bravo, porque todo mundo veio embora. Aí o Glauber olhou pra ele e disse assim, dá pra malhar o braço? Não, ele falou pra mim assim, enquanto tiver o olho mexendo, você vai malhar. Tenta mexer a orelha, que a gente malha a orelha. O olho, o nariz, né? Aí pode vir e a gente tá nessa pegada. Perdeu 25 quilos. 25 quilos. E você tá aí pra dizer, nesse primeiro mês, porque vejam vocês, a gente já falou muito do Manaus Mais Saudável, você sabe que as pesagens são mensais, todos os domingos eles têm que ir lá, todo mundo tem que ir pra lá, pra Ponta Negra, pra assinar o caderninho de frequência. Mas todos os meses tem premiações e já pra fazer um balanço e um controle, já pra poder ver essa evolução. O Enor, a Fituan, né? Importante que eu digo aqui, está entre os 10 mais emagrecidos, digamos assim, né? Ele tá entre os 10 mais emagrecidos. O primeiro lugar entre os homens foi o Enoque. E a Silvana foi o primeiro lugar entre as mulheres. Quantos quilos, Silvana? 19,600. Nossa senhora, né, mana? É. Emagreceu que só, né? Graças a Deus. Ainda não. Ainda não. Tá querendo perder mais quanto depois dos 19? É chegar numa meta de 30 quilos. É difícil? Eliminados. Agora, depois desse primeiro mês, é difícil? No início, sim, né? Porque é uma mudança que você tá acostumado a comer outros tipos de alimento. Você sente, mas depois acostuma, a atividade acostuma e você começa a querer mais. E quando você se coloca em primeiro lugar e que fica a cobrança maior, aí você também quer mais ver resultado. Porque é uma superação, né? Mulher é acostumada a perder entre 10 e 15. Pra quem perde 19,600. Nossa senhora. Então, cobrança é a superação total. É dobrada. É, no segundo, daqui a pouco, no segundo mês, ninguém vai mais esperar que tu perca só cinco, não. Né? Vai ver que tu perca mais uns dez. Eu queria enfatizar aqui essa importância que é dessa mudança alimentar. Porque você retira esses alimentos que eles te davam prazer pela satisfação de se vestir uma roupa que não se usava há muito tempo. Hoje a Silvana, antes de entrar, falou pra mim assim, esse vestido eu não uso há dois anos. Isso eu escuto o tempo inteiro no consultório. Então, são novas conquistas, novas formas de ser feliz, comendo menos e se exercitando mais. E olha, eu vou dizer uma coisa, enquanto eu passo aqui o microfone pro Márcio, pra também perguntar quanto que o Márcio emagreceu, é impressionante como a gente, quando emagrece alguma coisinha, a gente fica o dia todo feliz. Aí, quando come uma coisa que tá legal, só sente a felicidade naquela hora. Depois já passa, porque a gente fica arrependida, né? Então, se a gente botar na balança e a frustração, se a gente botar na balança, é melhor ficar emagrecida do que ficar... Márcio, perdeu quantos quilos? Dezoito quilos. Só no primeiro mês também? Só no primeiro mês. Tá perdendo para o Emoque, tu sabe, né? Hã? Não, brincadeira, deixa pra lá. Márcio, como é que é o treinamento? Tá difícil? Você era sedentário antes? Eu não era tão sedentário. Passei a ser sedentário. Passei dez anos, mais ou menos, da minha vida sedentários. Aí foi quando passou esse processo que eu comecei a engordar. Aí foi quando apareceu o projeto, né? Eu já tava tentando, num processo de emagrecimento, junto com uma outra nutricionista, que não era a Sálvia, já tinha perdido 13 quilos. Aí ela me indicou o programa, que ela já tinha participado uma vez. E aí eu cheguei em casa, fui ler, conheci o programa, me interessei e hoje faço parte dessa equipe aqui, que o Glauber comanda e a Sálvia. E hoje eu faço parte dessa equipe de 19 quilos a menos, né? Sálvia, fala do espaço crescer. Rapidamente aí, dá o telefone e muda o número, né? Então, o número eu acho que tá aí na tela. É o 3659-3637, é isso? 3658-3637. Isso, isso, isso. É a clínica onde eu atendo, Márcia. E quem tiver interessado, entra em contato com a gente. Quem tiver interessado, entra em contato pelo 3658-3637. Agora, o Glauber, tá com o microfone, né, Glauber? Glauber vai falar agora onde é que fica a Fit1. Bom, a Fit1, ela fica localizada no Conjunto Débora, na Rua Soury, número 15. Ela fica por trás do Shopping Lebon Maché. Então, ela fica bem localizada ali, né? Então, ela fica próximo também do Campo do Kícia. E pra você que tá aí do outro lado, o novo espaço da Fit1 fica lá na Raimundo Nonato de Castro. Como é que é o número daquele ali, da Raimundo Nonato de Castro? Ainda não sei o número. Não sabe o número. Eu sei, depois eu vou te mandar uma foto. Depois, depois você manda uma foto. Olha, você que tá aí do outro lado, são 12 horas e 14 minutos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O Enoque, ele é um exemplo de que desculpa não cola. Tá? Resumindo, a desculpa não cola. Mesmo com problema de joelho, que podia fazer ele ficar em casa. Dizendo, eu tô aqui com o meu joelho doendo, eu não vou malhar, não. Ele ia de muleta e realmente tem uma imagem dele pesando lá na ponta negra de muleta. Emocionante. Emocionante, porque o cara, quando quer, faz. Enoque, tá de parabéns. A salva de palmas pra Enoque, por favor, Ricardinho. E o cara de nós aqui também. Tá? Não só aquele primeiro lugar, mas porque ele tá vestindo seus próprios obstáculos. Ana Flávia e Silvana, e também Márcio, salva de palmas. Tá? Vocês dois, não fazem mais do que obrigação de vocês. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. É. Daqui a pouco a gente tá de volta.